Saiu uma barreira Aqui ó A pedra desceu Olha o liço que tá ali Caramba bicho Posto de Paraty Já era meu amigo Acabou com a base Polícia Federal É isso aí pessoal Conforme vocês podem ver nas imagens Um deslizamento destruiu um posto Da Polícia Rodoviária Federal Em Paraty, Costa Verde, Fluminense Na manhã dessa sexta-feira Dia 1º do 4 de 2022 Segundo a corporação O posto estava em atividade E havia uma equipe de plantão Mas não houve feridos O deslizamento ocorreu Por volta das 8 horas e 30 minutos Provocou a interdição total Da BR-101 nos dois sentidos Na altura do quilômetro 578 É isso aí pessoal Infelizmente esse tipo de ocorrência Tem se tornado muito comum Em rodovias com essas características Rodovias bem arborizadas E sempre que tem um período de chuva Vocês podem observar Barrancos cedendo Muitas árvores caindo Nessa ocasião Graças a Deus Ninguém perdeu a vida Eu vejo isso como um livramento Vale considerar que na região Está chovendo muito pessoal Então você que vai trafegar pelo trecho Por favor Dobre a atenção Venha com cautela Porque não se espante Se porventura você se deparar Com uma situação como essa aí O objetivo desse vídeo É apenas a conscientização Para que vocês entendam as particularidades Do trecho no momento da viagem Que Deus possa abençoar cada um de vocês Me chamo Rodrigo Nogueira Voltem sempre Saudações E até os próximos vídeos E aí pessoal Carro da Federal aqui Está vendo? Aqui é Rio Santos Aqui na altura da Biscaia Esse carro da Federal Estava à noite Ontem com a gente Aqui Umas 10 horas da noite 10 e meia Entendeu? Andando para lá e para cá Mas só que ele encostou Muito perto da costeira Aqui Um ônibus ainda passou Da Costa Verde Para ir para o Rio Com muito custo Nem essa árvore aqui Ainda estaria Ainda aqui não Entendeu? Estava com lama Algumas árvores pequenas Aí eles encostaram Mais um pouquinho ali Encostaram mais um pouquinho aí E aí aconteceu Essa situação aí Aconteceu essa situação aí Da Federal Encostar ali E acabou o carro Amassando deles ali Todinha ali ó E aquela lama ali Toda ali ó Está vendo? E nem tão cedo A gente vai poder sair daqui não Porque não é só Não é só esse trecho aqui Que está assim não Tem vários pontos Da Rio Santos Cheio De De lama e árvore Que caiu Só Só de Mangaratiba Até aqui na Biscaia Tem mais ou menos Umas Oito ou dez barreiras Que caíram Entendeu? A gente está aqui Trancado aqui Fechado Entendeu? Se a gente for agora Lá para Conceição de Jacarei Não vamos conseguir Porque tem árvore Atravessando a rua Entendeu? Coisa horrível Coisa horrível Aqui é uma das Tchau 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 Tchau